Música Retornando então com Sociedade Ação nesta quarta-feira dia 2 de março hoje falando sobre o projeto Praça Colete muito legal, uma geladeira que foi colocada pelo seu Daniel Donaduzzi sua esposa Kátia, lá no Barrio Operário, no entroncamento das ruas 11 de junho, Bento Manuel em Getúlio da Fonseca mas antes de continuar esse baita bate-papo sobre esses projetos da nossa sociedade que fica sempre em ação praticando bem e muitas delas não tem tanto espaço na mídia, Sociedade Ação está pra isso, vamos falar um pouco sobre a nossa agenda positiva agenda positiva sempre em nome de Stop Recursos problemas com multas a Stop resolve pra você parcelem até 12 vezes no cartão de crédito, seu IPVA está em multas, a Stop Recursos na Avenida Feitoria 4201 bairro Feitoria, lá na cidade de São Leopoldo Stop Recursos no telefone 3091-7244 3091-7244 Stop Recursos vale a pena você contribuir você correr atrás no caso das multas quem nunca levou uma multa, infelizmente você tem todo o direito também de recorrer a essas multas Stop Recursos na Avenida Feitoria 4201 bairro Feitoria em São Leopoldo também no telefone 9853-1212 9853-1212 neste sábado dia 5 eu separei duas atividades muito interessantes que ocorrerão na cidade de Novo Hamburgo sábado solidário do Banco de Alimentos doem 1 kg de alimento não perecível de 9 da manhã a 6 horas da tarde nos mercados Rissul no bairro Operário e também no bairro Canudos e também no mercado Ofertão dos bairros Ouro Branco e Primavera também teremos sábado solidário na cidade de Estância Velha e toda a nossa região para quem quiser saber mais informações ligue para o Banco de Alimentos aqui da cidade de Novo Hamburgo região do Calçado 3527-0044 3527-0044 também neste sábado dia 5 de fevereiro tem um pedágio solidário para a Horta Comunitária Joana de Ângeles localizada no bairro Rondônia compre por apenas R$ 2,00 uma muda de planta vale a pena então passar pelo pedágio solidário na Avenida Pedro Admos Filho em frente à Praça do Migrante no próximo sábado de 9h ao meio-dia ou também na Avenida Nações Unidas em frente ao shopping pedágio solidário R$ 2,00 compre uma muda de planta para a Horta Comunitária Joana de Ângeles está acontecendo também uma ação muito interessante do projeto Vai para a Escola do imaterial escolar o projeto Vai para a Escola lápis, borracha, caneta lápis de cor lápis de cor, mochilas tanto faz a ação visa entregar kits escolares a crianças em escolas municipais de Novo Hamburgo vale a pena então apoiar o projeto Vai para a Escola informações de como ajudar no telefone 3066-7170 3066-7170 você pode doar lápis borracha x o que for para o projeto Vai para a Escola esse projeto que está sendo desenvolvido aqui na cidade de Novo Hamburgo continuando nosso bate-papo com o senhor Daniel Donaduz senhor Daniel como que essa dinâmica nesta troca de livros de leitura entrega de livro nessa geladeira eu confesso a você telespectador e também o Daniel minha primeira profissão foi bibliotecário e quando eu vejo iniciativas como essa eu fico muito feliz na disseminação da leitura da informação de alguma forma para a nossa sociedade mas causa uma preocupação tem um carimbo em cada livro como é que essa dinâmica de entrega dos livros fica por conta da pessoa da boa ação como é que é esse processo é a biblioteca ela é totalmente livre não existe um controle um bibliotecário alguém que entregue alguém que receba não a pessoa chega lá se quiser doar alguma coisa pode pôr lá dentro a gente está toda hora verificando se tem coisa nova por quê? porque a gente realmente como tu falaste a gente carimba os livros a gente põe um carimbo dizendo que é livro doado e que nas partes na lombada dos livros sempre livro doado livro doado e internamente a gente explica que os livros foram doados que não podem ser vendidos coisas assim para tentar inimir um pouco de repente os larapes que de repente queiram lucrar vender esse tipo de coisa em brechó as coisas assim já teve esse caso? teve teve um caso bem no início que a gente notou que alguns livros por coincidência os mais valiosos de mercado com maior valor de mercado eles acabaram sumindo a pessoa teve o cuidado de ver os livros mais valiosos para infelizmente claro todo lugar tem isso furtar esses livros provavelmente a pessoa pegou vou pegar esses aqui que são mais novos mais grossos e deu uma esvaziada depois disso a gente passou a carimbar os livros para tentar inibir esse tipo de coisa e de lá para cá não teve mais problema esperamos que continue assim porque realmente desde o início era uma preocupação será que não vão vandalizar será que não vão destruir a geladeira está se mantendo bem teve esse caso que depois não aconteceu mas esperamos que continue assim o senhor passa todo dia em frente a esse projeto olha e dá uma vigiada para ver como é que está a situação porque quando eu chego do trabalho eu passo ali vou para casa não dá 100 metros da minha casa eu vou até ali eu olho como é que ficou se tem algum livro novo eu retiro para carimbar se tem alguma coisa de repente mal ajeitada eu dou uma arrumadinha nos livros quase todo dia eu estou passando ali você está fazendo um trabalho coletivo muito interessante e os operários da obra que o senhor citou começaram a ler também na hora da folga? a gente já notou muitas vezes eu passo ali hoje de manhã foi um caso passei por ali tinha um senhor ali eu acho que é da obra ele não estava com o uniforme mas dá a impressão de ser ele estava meio tímido assim abriu a geladeira ficou olhando eu procuro não ficar muito olhando para não inibir mais ainda mas eu notei que ele estava olhando daí ele pegou um livro fechou a geladeira ou seja o pessoal está usando realmente e como eu falei antes é uma coisa livre a pessoa não precisa doar um livro se tiver um para doar doa ela não precisa devolver nem devolver o livro ela não precisa se ela não quiser porque ela pode pegar o livro gostar passar para um amigo para outra pessoa não é obrigação nem de ninguém devolver o livro claro se tiver um para doar inclusive crianças a gente sempre quando a gente encontra pessoas que levam crianças lá a gente incentiva quem sabe leva pede para a própria criança levar um livrinho seu para começar desde cedo a não pensar só em ganhar mas também em retribuir então tentar educar as crianças desde cedo para doar os seus livrinhos que tinham em casa pegar outros novos é um clube da troca de alguma forma ninguém tem obrigação de nada só que a gente pede para não só te retirar ser possível doar mas sem obrigação nenhuma agora faço uma pergunta para o senhor a biblioteca é sempre um organismo em crescimento sim já estão pensando em colocar alguma coisa ao lado dessa geladeira que eu tenho certeza que vai criar cada vez mais hábito de leitura e o crescimento desse espaço essa semana a gente está colocando uma mesinha ali próximo aos bancos para a pessoa se quiser ficar porque tem revistas também além de livros a gente notou que durante o meio dia o pessoal às vezes pega bastante revistas porque de repente um livro é muito grosso para ler no intervalo mas uma revista dá uma folhada então a gente tem algumas revistas interessantes ali fora isso o que acontece já criou já tem uma cria esse projeto na galeria VIP Center foi criada uma estante também com livros é ali em frente ao colégio 25 de julho na entrada da cidade na VIP Center nessa galeria minha esposa no caso que montou porque ela tem o estúdio dela ali estúdio fotográfico então ela botou essa estante aquela que seria inicialmente usada mas como ali é um lugar fechado não tem problema de chuva de vento então ela botou ali dentro falou com o síndico com o pessoal do condomínio eles concordaram e agora tem uma cria ali fora isso eu já recebi a promessa de uma doação de uma nova geladeira que a pessoa que doou achava que de repente vamos botar aqui mais uma mas eu acho vamos tentar espalhar isso pela cidade não ficar concentrado tudo aqui e daí até um funcionário da empresa lá que legal lá no nosso condomínio seria interessante que legal Cristian podemos botar lá ele falou com o síndico também do condomínio e já autorizaram que bairro é um condomínio com vários prédios vários blocos ali no bairro Rondônia então só estamos esperando receber a nova geladeira para entregar para esse condomínio eles já estão organizando as crianças para elas mesmas customizarem a gente vai ceder as mesmas tintas para eles fazerem uma customização própria mas com as mesmas cores para as crianças as crianças do condomínio vão fazer isso aí então se a gente conseguir essa geladeira até o final da semana provavelmente no fim de semana vai ser feito isso eu vejo brilho nos seus olhos todas as pessoas que chegam aqui no Sociedade de Ação ou telespectadora você está do outro lado aí não tem tanta proximidade com nossos entrevistados e eu sempre percebo brilho nos olhos falando dos projetos específicos faz bem praticar o bem dessa forma também? com certeza isso é uma coisa que a gente sempre procura fazer essas ações muitas vezes a gente faz ações e não quer nem que sejam divulgadas porque não é esse o objetivo fazer ação uma boa ação para aparecer não é o caso senão isso é vaidade nesse caso a gente até tenta divulgar isso porque não faria sentido ter uma biblioteca sem o pessoal conhecer então a gente procura divulgar que nem a gente está divulgando hoje aqui e botamos no Facebook e tudo mais mas é claro a empresa ela todo ano faz doação para entidades e já vamos tirar uma foto da doação não isso não precisa não é esse o objetivo o objetivo realmente é fazer o bem é contribuir um pouco que a empresa tira da sociedade um pouco dos recursos dela então tem que também dar de volta tem que poder ter essa retribuição é muito bom ver empresário com um pensamento como esse que infelizmente tem muitas empresas que não tem um pensamento como o do senhor mas cada um tem o seu jeito de viver estamos conversando com o senhor Daniel Dona Duzi ele é um dos organizadores junto com a sua esposa Cátia Dona Duzi do projeto Praça Colet que já está começando a se expandir para outros bairros uma baita de uma geladeira que recebe livros num trabalho de troca e disseminação da leitura nós temos mais imagens o Alex na nossa produção temos mais imagens da geladeira para quem não viu no primeiro bloco os livros sendo colocados disponibilizados e qualquer um pode chegar lá na 11 de junho em troncamento com a Bento Manual Getúlio da Fonseca isso aí é um livro que a minha filha no caso buscou lá na biblioteca que alguém doou ela estava lendo e o chimarrão sempre leva uma boa leitura também essa geladeira que o senhor Daniel customizou olha o senhor Daniel gosta de umas cores bem colorido chamativo mas é por aí leia pegue um livro doe outro pegue um livro leia deixe outro devolva depois de ler é grátis é de todos divulgue essa ideia é as frases lema da biblioteca a gente fez esse cartaz aqui que tu lêsse agora porque é isso aí é o cartaz que está passando esse cartaz está passando aí porque a gente sentia que as vezes as pessoas chegavam meio tímidas não sabiam se podiam ou não podiam o que eu faço eu posso abrir não vai ter alguém me vigiando aí então a gente fez um cartaz botamos do lado da geladeira botamos na outra esquina no outro lado da esquina também para tirar um pouco essa timidez para a pessoa saber que ela pode abrir que ela pode pegar é livre é de todos é porque o pessoal fica tão podado na nossa sociedade de isso não pode isso não pode isso não pode quando pode a pessoa tem dúvida isso então se tu não passa essa informação daqui a pouco a pessoa vai até ter um pouco de receio de mexer lá temos o facebook né temos facebook.com barra praça colete sem cedilha colete com um L só ali a gente divulga sempre que tem alguma doação nova sempre que de repente alguma novidade que nem agora estamos colocando uma mesinha ali uma mesinha essas de carretel de luz de eletricidade que as vezes sobra na sobra a gente pintou ela tudo botamos ali o pessoal de repente botar o chimarrão dá pra pôr um guarda-sol ali também fica bem interessante muito legal vale a pena acompanhar o facebook isso seu daniel obrigado por estar aqui parabéns e saiba que esse programa é parceiro de projetos como o do senhor eu que agradeço a divulgação grande do senhor daniel também abraço a dona kátia não pôde vir hoje a sua esposa que também é organizadora do projeto nosso programa fica por aqui sempre em nome de estrebo assessoria e direito imobiliário especialista em questões imobiliárias e tributárias ações civis e família estrebo assessoria na rua 24 de maio 545 barrilha rosa bem ao lado do antigo campo do noia telefone de contato 3273-8880 3273-8880 e também chico ferraz automóveis automóveis e consórcios novo endereço avenida pedro admas filho 3921 no bairro pátria nova telefone de contato 3065-1107 3065-1107 fico por aqui um beijo no seu coração continue com a nossa programação venha o momento ginástica logo após o jornal do meu dia na apresentação de Valdir Aisman eu volto na sexta-feira no mesmo bate-horário no mesmo bate-canal 11h30 da manhã beijo pratique o bem sempre como o seu Daniel faz tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti